Ela só quer curtição, chão, 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 muita curtição, chão, 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 e vai descendo até o chão E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer no vídeo um tutorial muito legal pra vocês aprenderem a acostumar Sabe aquele bolso colorido que tá super em alta hoje? Quem que não tem aquela camiseta com bolso colorido? Eu não tenho Mas voltando ao assunto, hoje a gente vai aprender a fazer esse bolso E antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu curtido, seu joinha Coloquem nos comentários aquilo que você quer que eu traga para o canal E é isso, e bora pro vídeo Então pessoal, pra gente começar então o nosso tutorial Vocês vão começar precisando de retalhos Retalhos são pedaços de panos, pequenos, grandes, alguns Que a gente não usa mais Alguma costureira, alguma tia, alguma avó que costura Você vai achar com elas E se você não achar, a gente procura alguns lugares que você vai conseguir Pega uma camiseta velha, que você não usa mais E usa Pra começar, eu peguei um molde da internet mesmo, um molde E fiz esse bolso Do tamanho que eu precisava Medi em mim mesmo Medi em mim mesmo na verdade Pra ver quantos que eu precisava E finalizei ele com a cola Dobrando as partes para dentro E eu fiz isso com três retalhos meus O último retalho, que você vai ver no vídeo agora Ele é um tecido grosso, então não precisou eu ter que finalizar ele Entendeu? Então, pra primeiro passo é isso A gente tem que achar o retalho Cortar o molde do nosso tamanho E deixar finalizado assim Então, pessoal No vídeo Eu vou usar uma cola chamada Lully Ela é uma cola de silicone líquido Como se fosse uma cola quente e fria Tá? Ela cola tecido, papelão, espuma, madeira, vidro e metal Eu encontrei essa aqui no shopping mesmo De japonês, de jopinho, de um real Eu paguei exatamente três reais nessa aqui Mas em alguns lugares você vai achar por dois, cinquenta, por aí Se você quiser usar super cola ou cola quente Você que decide Então vamos lá, né? O primeiro passo, então Você vai pegar uma camiseta sua De preferência que ela seja lisa Que não tem nada escrito na frente Ou se tiver também é só um detalhe aqui no lado direito, tá? Eu vou usar uma camiseta branca Mas você pode usar a camiseta verde Preta Roxa A cor que você quiser A cor que combine com o seu retalho O seu bolso vai ficar, né? E depois que você mediu ali Onde vai ficar O seu bolso Tá? Você vai pegar a cola Ou a cola quente Ou a super cola Super blonder Como eu já disse Eu vou usar a cola Loop, né? O silicone líquido Eu vou passar por toda A dimensão do tecido E colar Onde eu quero Deixar o bolso Onde eu quero Onde eu quero Então, depois que você colou Onde você queria deixar seu bolso Espere no mínimo 4 horas Deixe em um lugar bem ventilado Pra que a cola seque Porque essa cola Ela tem um cheiro forte Ela demora pra secar Tá? E esse é o resultado E aí, pessoal? Tá gostando das dicas? Antes de acabar o vídeo Pare tudo o que eu tô fazendo agora Vai aqui nos comentários Vai aqui nos comentários E coloque Hashtag Dica do Paula, hein? Pra me ver se realmente Você está vendo o vídeo E aí, gente? E aí, gente? Então, você que gostou do vídeo Já deixa logo o seu joinha Se inscreva no canal Compartilhe com os amiguinhos Com a vovó Com a titia Com os colegas Com a professora da escola Com todo mundo, tá? E nesse vídeo Eu vou deixar a meta Pra vocês De 30 likes Se esse vídeo Se esse vídeo Alcançar 30 likes Em uma semana Em uma semana não Em cinco dias Mais ou menos Assim Aí, semana que vem Eu trago a parte dois Dessa customização Pronto? Tá? Então, conto com vocês E até semana que vem